E aí seus vados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Norte Rapaziada, mano, hoje, pode falar, mano, você tava com saudade da minha intro? Fala, fala, pode dizer aqui nos comentários agora, faz tempo que eu não faço uma intro Mano, seguinte, hoje eu vou fazer uma brincadeira com meus amigos, tá ligado? Eu tenho um produtinho aqui, que ele deixa a minha barba, tá vendo a minha barbinha aqui? É essa minha barba, mano, ela fica pretinha com esse produto que eu tenho aqui Eu chamei o Thiago aqui, porque ele não acreditou, e eu vou provar pra ele E tipo assim, funciona, e eu vou fazer com você Mas esse produto é mágico? É os dois É uma inovação mundial Se liga, esse produtinho aqui galera, pode ver ó, ele é pretinho, tá vendo? Ele tem um cheirinho gostoso? Sem mentir Tem, mano Gostoso Você vai passar na sua barba, Thiago, a sua barba vai ficar pretinha Se tiver alguma falha, alguma coisa que você não gosta Ele corrige Corrige, tá ligado? Esse produtinho é nervoso E o que que eu vou fazer com esse produtinho? Thiago, além desse produto ser maravilhoso desse jeito, ó Pode falar, né? Que eu tô escutando É, parece que você vai escovar o dente Duvido Hã? Duvido Que eu escovo o dente? É, nossa, eu pensei em escovar o dente com esse bagulho preto Fica o dente todo preto Não fica, não Mano, coloca isso aí na sua barba e dá uma pinceladinha Mas eu acho que você passou muito, hein? É, sim, é Na verdade eu faço, não sei, você faz em mim pra você ver Não, vamos ali no espesso É Tem um banheiro tão bonito aqui É, então vai lá Vem Por que, Thor? Você quer que eu faça e volto aqui? Vai Vai lá fazer Então filme do jeito que tá Ó, rapaziada, tá vendo o Thiaguinho? Ó, vou mostrar Ele já colocou até uns pigmentinhos ali, ó Eu vou lhe fazer Ó E você dá uma estralada aí que eu já volto Demorou Vai lá fazer, vai lá Rapaziada, esse produto, além de deixar a barba preta Tem um pigmento, Thi, que deixa a barba crescer Mano, a barba fica mais reforçada pra crescer onde não cresce, onde tem falha Ou seja, é um produto gringo, mano Um produto gringo Vamos esperar o Thiago terminar de passar nele ali Eu já vou ver como que vai ficar, mano Porque eu quero passar em todo mundo Dos meus amigos que querem ter barba, tá ligado? Quem quiser ter barba Esse produto é um produtinho maravilhoso E aí, Mim? E aí, cara? Muito bom Muito bem, mano E esse barbichinho aí? E esse barbichinho aqui? Deixa eu crescer Não, eu tenho um produto top, viado O Thiago tá passando ele Só que ele falou pra mim só ver depois que ele passar Quer esperar comigo? Quer? Você é mancada? É um produto que você passa aqui, ó Desde aqui de cima Vou te mostrar Desde aqui de cima Passa aqui embaixo Passa no bigodinho Esse bigodinho que você tem aí seu Falhado Falhado Mano, esse produto corrige É um produto gringo Será? A ideia é A minha barba não é boa, mano Ela é falhada Sem mentir, ó Mano, é falhadinha E eu passo aquele produto Pra minha barba crescer Forte Crescer onde não tem E aí fica pretinho, mano Fica bonita, hein? Tiago vai ir, vai ir Vai sair ali, você já vê Parece uma peda de bunda aqui, velho Você não sabe o que aconteceu Se o Thiago sair dali Você vai ver como vai ficar, mano É esse daqui, ó Esse produto aqui É que ele pegou o pote Espera ele sair Nós já vi For a man Ó, o Renato veio aqui Quer ver a surpresa também Olha o produtinho, Rê Eu já até expliquei pra ele Vai, vai, vem, vem, vem É com vocês que eu apresento Tiago Lima Ah, mulher Poxa, bebê Você passou muito, mano Passei até na sobrancinha Caraca, mano Ficou bom, hein, Ti Ficou bom mesmo? Não, você é mancada mesmo Ficou, mano É, mano É, você tem passado o mesmo Eu tô soltando a sobrancinha Não, eu vou soltar a sobrancinha Tá parecendo dois E assim É um periado É um produto que faz a barba crescer Você quer passar, Rê? É carvão Não, de verdade Olha aqui Não, mostra lá Nos inscritos Você tá sem barba Você vai ficar de barba É, mano Você não fala que sempre quis deixar a barba crescer Porque nasce falhado Igual do Miguel Deixa eu ver Deixa eu ver esse creme aí É creme hidratante Não, pega lá, pega lá É sério, mano Eu acho que ele passou por carvão Não, mas o olho Passou muito, mano Ah, sei lá Passa no, passa no rei ali Ah, vai querer ser pelo aqui no meu cotovelo Vou ficar cheio de pelo culto mesmo Passa no Miguel lá, o tio Que que eu passo? Eu passo pra você, mano Então vai, passa aí que eu vou fumar Vai, Mi É sério, mano Vai Não, eu vou rir Eu sei que você quer rir Ah, dá mais isso aqui Eu vou comprar a Harley Mano, você é mancado Ô, Mi Mas tem que deixar um pouquinho de tempo Tá ligado Ele só faz a barbixinha aqui embaixo Não, vai tudo E se você botar no dedo Eu quero esse pelo no dedo, viado Sério? Aham Nossa Aí, ó Nossa, ligado Vai ficar certinho, mano Será que eu vou ficar bonito de barba? Mano Você vai saber agora É, porque dá pra saber, mano Tem uma noção, tá ligado? É Nossa, isso aqui é... Mas é muito preto Eu sou velhinho, mano Eu não vou querer não, tá, Léo? Por quê? Ah, não, tá de boa Tá ficando feio, né? Não Não, não tá não Você tá ficando bonito Tá, Renato? Tá, Renato? Tá, aham Então olha aqui pra mim, então Não, não é ideia, né? Não, não tá ficando nada Meu Deus, velho Parece ser... É, eu exagerei Não, ele exagerou, mano Não, não precisa... Eu uso isso aí Parece ser que é uma chelelé cheia de grátis Sério? Uhum Mano, você é mancado? Ah Olha aqui É que o Miguel é loiro, mano Uma barba preta preta é mais ou menos Mas você não combinou muito com o Miguel Mas se você quiser... Tem que ser meio dourado Mas isso aqui nasce pelo Não vai nascer pelo negro Pelo preto É só o produto que é preto Você vai nascer pelo no ruivo, né? Isso nasce pelo mesmo é só pra pintar a barba Não, nasce Tem o pigmento pra fazer crescer Não é pigmento que vai crescer Pigmento é a cor, viado Lógico que não O pigmento é a cor preta Lógico que não O pigmento vem da... Da origem indígena, viado É CO2 junto com... Eletricidade... Cosmica, mano O pigmento é o filho pigmeu Mano, faz de um... Não vou zoar não, hein? Uhum Nossa, que desganeta Nossa, ele te dá um tapa na cara, né? Mano É normal tá coçando e estranho mesmo? Não, tá coçando as pergoso, mano Ih, eu quero coçar O Gui que é, o Gui que é, o Gui que é É, Gui Esse balutu da barba que eu quero ser, você vai querer? Não Tá, junto com o bigode com a barba Mas esse balutu da barba vai crescer, você vai querer? Mas é na hora? Não, tem que deixar o tempo ir dentro de dentro Ah, eu quero no... Se eu ia passar, eu faço Mano, você é mancado? Não, não Você é mancado? Vai lá, Belen Esteve Peraí, deixa eu... Peraí Passa o retorno aqui, não Não, é que é aquela hora eu subir mais aqui, ó Vai lá, Bemi Mano, você é mancado? Nervoso, viado Ficou feio pra pôr, velho Não, é porque vai crescer, velho Às vezes eu tô botando fé Parece que eu tenho papéis, o Gui que ele vem fazer É, bigode com a barba Oi, toma Para aqui, para aqui Não, sai Se eu passar, eu passo Ah, não, Léo, não quero Não, só um aqui Não, só um aqui Não, eu sempre quero beber, velho Não, só um aqui Ah, Léo O relato fica engraçado, hein Ah, meu sonho é ter a barba grande É, agora Não, você é o primeiro aqui, cara Você é obrigado por estar aqui Nossa, acho muito bonito, homem, que tem uma coisinha grande Olha a minha Nem tinha pra estar pensando em ser, Tiago Viu, nem parece Você não tinha visto, viado E nem a minha sobrancelha Olha assim, hum Achei que era doce a turana É bom que dá pra fazer uma monocelha Não, não deixa eu olhar agora Renato, Renato entrou na câmera do seu lado Mano, tem uma cara Esse doce a barba É um chapelão? Mano, na moral Eu não gosto de barba fina aqui Eu gosto do cara que já vem aqui Igual do Tiago ali, ó Ah, tá bom O Tiago ainda tá fazendo certo? Tá? Eu errei Não, eu tirei de onde eu errei Ah, não Vai aquecer pelo um bar errado, viado Não, aqui tá top Nossa, aqui ele é nervoso, mano Igual o Gustavo Lima Você é o Renatinho Lima, viado Renato Lima e você Você já ouviu o nome? Ô, vai com uma alacoreta com uma pra nós? Sabe uma pra mim, Iria? A barba não cresce em você Não, acabou já Tá gostando? Eu tô com vontade de jogar a câmera no chão, mano É bem legal esse vídeo Não, na moral Ô, deixa eu só arrumar aqui certinho, ó Nossa Meu Deus do céu Só quero que você seja Não, fala se não ficou certinho Não, fala de verdade Não, tá ficando Se colocar um chapéuzinho branquinho É porque eu acho que você tá gravando contra a luz, já Não, você senta pra cá, vem pra carreira Não, tá legal Não, vira pra cá, vira pra cá Ah, mas velho, aqui tá uma bosta, velho Eu vou passar desse lado agora, filho É Aqui, que desgramera que ele fez Não, vou ajudar Ó Nossa, também tá chegando o Júlio, né? Pé de unino Que? Pé de unino Não, mas isso aqui não vai tirar hoje ainda, tá doido? Não, tem que deixar um pouquinho Que pouquinho? E quanto tempo faz que eu já tô com isso aqui? Não, mas um pouco, senão não vai crescer barba no marinho Mas eu não sei se eu tô vendo que não cresce Ah, vem o maricôno bonito? É, mano, é bonitão Obrigado Ó isso aqui, mano Nossa, Renato, você é mancado? Se você Quando eu fosse mulher, velho E você tivesse essa barbona Nossa, mano Eu dava pra você, né? Você dava o que, né? Não Eu dava um presente Eu dava um presente Eu morro Que ele tava parecendo um doido Eu também, parecendo um doidinho da feira Nossa, Renato, você é mancado Se você Não tem um gosto muito bom, não Mano, deixa eu ver Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Deixa eu ver, Renato Não, mano Fica estranho, viado Não, mano Ficou igualzinho, Renato Olha lá no espelho pra você ver É o Gustavo Lima depois da febre Não, eu não sei Mano Na moral É que você fez errado, viado Não, quer dar um retoque? Ah, na moral, sim Ele já tirou assim, ó Viado, na moral Tá começando o Gustavo Lindo depois do Covid-19 Mano, ô Miguel Parece um mano do bate-fio de 5 lá, quer ver assim, ó Mano, ficou da hora no você, gente Você não... Ó, imagina ser barba E esse produto cresce barba Eu tenho pelo lá no embaixo, ó Não tem, viado O quê? Não cresceu aqui, ó Não tô, viado Só cresceu um negócio Ah, não cresceu, né? Não tô nem no subáculo Não é porque eu raspo Eu não tenho, mano Duvido Olha aqui, olha aqui, Thiago Tá vendo? Não tem, viu? Ah, é Torpe-te aí Mano, vamos lá passar no Gui? Pega aí, deixa eu passar no Gui Pode tirar? Não, tem que deixar um pouquinho Tem que deixar um produtinho, mano Não, tem que passar um pouquinho Deixa um pouquinho Ô, eu vou passar ali no Gui Cadê o Gui? Não sei Não o Gui fugiu, cago Vem cá, Renan Deixa eu passar no C Não só um pouquinho O que tá aqui? O que tá aqui? O que tá aqui? O que tá aqui? Ór, aqui Vem aqui Mas ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu me vim no seu pé Que vai ser só um pouquinho O que é dele? Ei, ei, ei! É a minha mulher! Ok, na moral, deixa eu... Segura aqui, Miguel. Eu só vou deixar assim passar porque eu comi seu Kit Kat. Fila da mãe. Tira meu boneco. Oh, molecão! Tira meu boneco! Queria fazer isso com alguém. Ai, que susto. Posso cuidar com meu boneco? Só tem esse branco. Mas como que é? É com o dedo? Não, eu vou gostar pra você rapidão. Ah, é livre? Não. Eu gostei do kawaiyaki. Só o kawaiyaki? Vou até tirar meu boneco e vou sujar. Não, tchau. Eu sou o monocilio. Vai crescer pela aí, velho. Vai crescer pela aí, mano. É do dia pra noite também. Já cresce um monte. O bruto do Popeye? É verdade. O Gui vai ficar nervoso, velho. O Gui. Pinta a cabeça. Vira pro lado agora. Nossa. O Gui não tem um pingo de barba. Não tem nada. Vai crescer, mano? Vai, vai pegar o seu, Léo. Vai, sério. O Gui não eu uso, mano. Cê não acredita? Não. Seu pinto. Olha, esse é falso que em mim parece que não funcionou. Aonde passa cresce? Vai aqui, mano. Então me dá um pouquinho aí. Vai vencer bem aqui, ó. Ó, ó. Ó, o Boquinha passou muito lá. Boquinha, se liga. Olha o dia que não usou esse aqui, ó. O dia que o Boquinha ficou. Mano, na moral... O Boquinha usou até hoje. O Boquinha usou até hoje. O Boquinha usou até hoje. Mano, cê vai se olhar no espelho com outra cara. Ah, eu fiz errado. Com a cara de revolta. Só pra dar um clima, mano. Cê gosta de lenda também, pô. Boquinha, sofrimei, saí, perdeu. Vixe, cudeu. A barba vai crescer. Não, cê vai crescer. Não, cê vai crescer do dia pra noite, cara. Tipo assim, aí, estando, mano. Não, tô sentindo, tô sentindo aqui, ó. Não, é a barba, não é você, Tom. Não, eu tô... E aí, Boquinha? Ô, cê não quer que o Boquinha? Não, foi legal. Foi pra você, ó. Namural, se você... Não, Guido, cê combinaria, Guido. Combinaria, Guido. Combinaria, Guido. Combinaria, Guido. Tu tira, ó, mano. De uma hora pra outra. Não, eu tô falando, por que que combinou? Porque o Renato Garcia, né, da loja. O boné da loja do Renato Garcia. Por isso que combinou, mano. É, mano. Iluminati. O que cê vai fazer, né, Renzinho? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, é. Renãozinho. Renãozinho. Não, não. Não, não. Não, não. Olha a palhada do Renão, mano. Na moral. Falhadíssimo. Mas qual que é o produto? A promessa crescer bem, tá ligado? E o pigmento preto é só tipo... Eu sei que quando eu era criança, sabe o que eu fazia? Eu raspava a barba, mano, pra poder crescer mais barba. Sai, calma aí, ó. Não, tô... Tô esperando. Que coisa? No cu. Eu só queria que... Eu com a barba assim, só queria ter uma arguilha aqui pra poder evitar o Léo. É gelado? Mano, cê, meu caralho, vai ficar bom, não cê, né? Sai daqui, ô... É que cê já tem barba, mano? Quem tem barba já nasce mais rápido. Mano, não sei, mano. Minha barba é fechada. Tô assistindo até coçar meu rosto já, mano. É. Ó a barba da minha barba, Clicina. Ih... Ah, eu vou sair no cabelo. Não, é... Fazer uma tatuagem, fazer uma tatuagem. Não, pra dar ligamento. Ah, é errado. Dá muita agonia pra vocês aí. Não dá, não. Mano, na moral, tá ficando lindo, mano. Olha a barba, já vai comentando aí embaixo que eu tô fazendo ao vivo. Eu quero bastante barba aqui embaixo, Renan, na papada. Na papada? Aqui? É. Ai! Eu vou passar. Só um viciado ali, ó. Mano, eu vou preencher tudo aqui então, Renan. É, 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 é. Não, 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 não. Você falou que ele é na papada. Você vai deixar passar aqui? É só terminar aqui agora, ó. Nossa, vai crescer tudo aqui embaixo, Renan. É o sonho só do homem que tem aqui, ó. É, mas eu não sou homem. Eu sou macho. Vai, Renan. Nossa, a sopeira é muito grande, galera. Gostou? Não. Ai! Vira, 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 Renan. Mata! Como que é esse dílio, Renan? Do outro lado, Renan? Mano, ficou nervoso você, Renan. Não, tem mano. Bigode, bigode. Bigodinho, bigodinho, bigodinho. Como é bigode? Ah! Não, todo mundo fez. Vai ter que fazer também. Ó lá, gato, segura, segura. Tira um print da cara dele agora. Headshot! Tá acabando já. Renan! Ai, pega um pouquinho mais pra cá. Chega! Ficou nia, mano. Eu não gosto de passar essas coisas. Mano, tá mancada? Nossa, ficou parecendo um doido, velho. Eu quero passar cada um agora. Eu quero ouvir, mano. Eu vou acordar assim. Ficou muito preto. Ficou pretinho, mano. Vem cá, Renan. Na hora que você se olhar pro espelho, vem cá aí, você já se viu? Mano, precisa ser outro homem. Vai, 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 Renan. Vai, Renan, vai, Renan. Ó, a partir de agora, mano. Vamos tirar uma foto champuísta, vai. Vamos tirar uma foto champuísta, vai. Vamos tirar uma foto champuísta aqui. Todo mundo vai. Mano, ficou cinco anos mais velho. Mano, deixa eu ver. Como é que eu vou limpar agora sem tirar a camiseta? Ué? Como assim? Vou tomar banho? Eu vou limpar, mas eu vou ficar assim pra sempre. É, sem mancada, tem que ficar, mano, pra crescer. Ô, Thiago, sem mancada, você curtiu? Ai, tá boninha, viado, que eu tô rolando. Eu tô matando. Eu tô matando. Por quê? Mas vai crescer barba. Eu só abriu minha cara. Mano. Mano. Parece que não tem, mas eu já quero tirar, mano. Não, fica uma boquinha, ó. Ô, o seu, o seu tá massa, mano. Tá ficando nervoso, Thiago. É porque você passou muito, ó. O seu tá massa agora. O Thiago ficou três meses na rua. Eu tô falando sério, mano. Vocês acham que é brincadeira? É porque tá moiadinho. Eu tô conseguindo. Já cresceu aqui no meio do Thiago, ó. Ai, que lindo. Thiago, você tá nervoso, ó. Passando pelo do meu peito. Que que eu passo? Não. Ô, Rê, olha aqui do Thiago, mano. Ficou nervoso, mano. Tá secando agora, mano. Tá secou, mano. Ah, mas você devia passar sempre, Thiago. Você é mancado. Passa, mano. É que você passou muito, mas só uma estralhadinha. Aí fica bom, mano. Deixa eu ver você, Renato. Mano, ficou bonito. Ficou, mano. É que eu não tenho um barba. Onde eu vou ter, viado? Se escolhe, Renato. Agora eu vou passar em você. Não, 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 não. Eu vou ter esse vídeo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus amigos com barba. É, né. Se você gostou, mano. Deixa eu passar. Não, não, não. Tá passando não, não, não. Olha a blusa, viado. Olha a blusa, viado. Sujei. Eu não sujei, viado. Aqui, bonitinho. Ô, viado, olha a blusa, viado. Não, eu vou passar bonitinho. Ah, não. Ela é bonitinha. Eu passo em mim. Isso daí. Vai do outro lado, do outro lado. Rapidão, rapidão. Rapidão que tá acabando a bateria da câmera. Viva aí, mano. Ae, bonitinho o Leo aqui, ó. Mano. Aí, eu terminei. Tá um suadono em mim. Tá bonito? Deixa eu ver, mano. Tá da hora, tá da hora. Vai no espelho, vai no espelho. Nossa, deve ser igual a bunda de seis, hein. Nossa senhora. Não, pressa aqui. Deixa eu consertar. Não, quero que você possa mais nada. Deixa eu consertar, vem aqui. Deixa eu consertar mais nada. Mano, tá todo mundo. Aí, ó. Falou, falou, falou. Ele tá tirando fotinha pro Instagram. Filé, eu estou solteiro, viu? Solteiro e tomando. Todo mundo curtiu? Vai lá, fecha aí. Agora, fala bem e verá pra vocês. Não cresce porra nenhuma. Não faz nada nenhuma. Mentira. Mas fica bonitinho em preto. Não fica, não? Não mesmo. Mas não cresce, não? Não cresce. Ah, bom. Cresce. Cresce não, Tom. Tadinho do Thiago. Vocês gostou? O Renato, tá tirando helicôptro de aviões lá do espaçonave? Nossa, Renato, você é bom. Fica esse bodãozinho pra eles. Não! Não! Ah, você foi cruzão. Ai, o garoto caiu hoje, o garoto caiu. Tadinho. Uma coisa pra ele fazer isso, Renato, seu jogo. A legenda. Não, mas, Renato, se você gostou muito desse vídeo, mano. A legenda. Elas gostam de homens barbudos. Elas gostam de barbudo... Homens barbudos. Foca! Não focou, Renato, mas elas gostam de homens barbudos. Rapaziada, agora eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, esse vídeo foi tipo... Vocês eram meus amigos barbudos. Gostaram? Eu tô barbudos, mano. Eu sou o Leozinho Lima. Valeu, falou, fui! Eu sou o Leozinho Lima. Eu sou o Leozinho Lima.